Música Ranço. Radas são as oportunidades de se definir um ano com sentimento. Nas redes sociais, o termo foi aos poucos se popularizando com a expressão Peguei ranço. Versátil, o termo serve para definir tanto aquele desdém que a gente tem com a vitória do clube rival até esse rancor, essa amargura que a gente sente com a política nacional. Originalmente, o termo dizia outra coisa. Ele era um cheiro podre, um gosto acre, essa coisa ruim. Acabou que entrou no nosso dia a dia com esse sentimento entre um rancor ancestral e um desdém atual. Música Música